E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje vamos estar fazendo um teste com colagem de placas de isopor na parede e nós vamos usar hoje o gesso, ok? Vamos usar o gesso lento e ver o resultado dele, se o resultado dele vai ser melhor do que o da argamassa. E vamos para o teste! Tchau! 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 espalhar aqui, aqui, olha só como ficou, vamos colocar na parede, está pressionando e daqui algumas horas, vamos ver o resultado, 6 horas e meia depois, passou, já se passaram algumas horas e agora nós vamos estar retirando a placa de isopor da parede, ok? Bom, já secou, o gesso está bem seco e parece que esse deu certo, hein? A argamassa não foi legal porque apenas um toque e puxar já estava saindo, agora aqui está pelo que eu vi, o gesso ficou bem preso, ok? Bom, mas vamos lá, eu vou estar puxando por aqui, olha, e olha a resistência, vou puxar aqui embaixo, olha, estou fazendo força, não sai aqui em cima, agora, se eu for tirar a placa e ela sair com dificuldade, quase quebrando, então quer dizer que uma cola aí, uma cola para estar colando isopor na parede, então já fica a dica para vocês aí, o gesso de secagem lenta e é o que eu pensei mesmo, olha aí, gruda muito bem, está quebrando, olha só, a argamassa, quando eu fui fazer isso aqui, no outro vídeo, então vocês podem dar uma olhada lá, na hora que eu puxei a placa saiu inteirinha, perfeita na minha mão. pessoal, aí está, deixa eu puxar um pouquinho mais aqui para vocês, para vocês verem, ok? olha só, está aí, ok? O gesso, ele deu um dos melhores resultados, ok? Em vista da argamassa, da massa corrida, o gesso foi que se saiu melhor nessa parte de estar fazendo a colagem na parede. Bom pessoal, é isso aí, fica a dica para vocês então, ok? O gesso de secagem lenta, está aparecendo aí, né? Isso mesmo, esse gesso aqui vai ser melhor para vocês trabalhar do que aquele de secagem rápida. Aquele de secagem rápida, quem não tem muita experiência com gesso, vai acabar fazendo e perdendo ele, porque ele vai secar muito rápido. Esse aqui já fica melhor para vocês. E eu vou ficando por aqui, ok? E um abração a todos aí e até o próximo vídeo. Valeu!